Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. E vamos ao destaque do dia. Brasil tem contratado os 560 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o final do ano. Márcia Fernandes. As pendências que ainda existem em alguns casos para formalizar a contratação dessas vacinas não vão comprometer os prazos de entrega. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Motoristas de caminhão e ônibus têm mais prazo para realizar o exame toxicológico periódico. Luana Karen. Os condutores devem seguir os novos prazos estabelecidos pelo CONTRAN, escalonados conforme a data de validade da CNH. E na última reportagem da Semana Nacional da Comunicação, vamos falar como a tecnologia ajuda o Brasil a ser uma potência no agronegócio. Pablo Mundim. Oito em cada dez agricultores brasileiros utilizam pelo menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção. E como o governo usa a tecnologia para promover a cidadania e o empreendedorismo entre os jovens. Em uma entrevista ao vivo com a secretária nacional da juventude, Emily Coelho. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brun. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. Se tem uma geração que aproveita demais as novas tecnologias de comunicação, esta é a juventude. Aparelhos celulares, redes sociais, aplicativos, serviços de streaming. As tecnologias são ferramentas para os jovens, seja para estudarem, conversarem, se divertirem, publicarem conteúdo, opinarem ou se expressarem artisticamente. E para falar sobre as ações do governo para a juventude, em especial usando as tecnologias, a gente recebe aqui no estúdio Emily Coelho, secretária nacional da juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada pelo espaço. Estou aqui à disposição de vocês. Secretária, a secretaria desenvolve um programa chamado Horizontes, que é voltado para desenvolver o empreendedorismo e a inovação em gestões em regiões carentes. Quais são os objetivos com esse programa, secretária? Então, o Horizontes é um programa que foi instituído em portaria no ano passado, é o Caçulinha, da SNJ, e ele tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a inovação, ajudar o jovem a criar o seu próprio negócio e a consolidar aqueles negócios já existentes, bem como fomentar o micro e o nano empreendedorismo entre os jovens, tendo em vista a questão da inclusão produtiva para a juventude, que é um grande desafio. Hoje, a gente tem a média nacional ali entre 13% e 14% de desocupados e desempregados, e quando a gente passa para o recorte da juventude, esse número dobra. A gente tem 28% e 29% das nossas juventudes desocupadas. E quando eu falo desocupada, é no sentido bem amplo, é que não está nem se capacitando, não está estudando e também não está em alguma ocupação de trabalho, enfim. Então, o programa vem justamente para isso, eu digo que a grande bandeira da SNJ é a inclusão produtiva, e não apenas na frente do trabalho formal, no sentido de estar empregado em alguma empresa, mas em também ser o empresário que futuramente será o novo empregador para outros jovens. E tem um balanço de quantos projetos já estão sendo desenvolvidos pelo programa e em quais locais? Então, o programa está baseado em quatro pilares. No pilar inclusão produtiva, que é esse propriamente de capacitação, a gente tem cinco editais que foram lançados no ano passado para termos de fomento, e eles vão ser executados aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Minas. E vamos ter também um edital que vai ser executado no Ceará, em Fortaleza, um outro que vai ser lá em Pernambuco, em Recife, e um para o arquipélago do Marajó, para todos os municípios. E no pilar tecnologia, com os espaços 4.0, que são os espaços de experimentação, a gente vai atender 21 estados do Brasil, por enquanto. Esperamos estender para todos os outros estados e estender para mais municípios também. Pois é, e sobre isso que eu queria falar, sobre o espaço 4.0, para capacitar esses jovens por meio da tecnologia. Como é que funciona? Então, o espaço 4.0, ele vem sendo pensado justamente por causa da Quarta Revolução Industrial. Desde 2013, que o Fórum Econômico Mundial vem falando várias vezes, foi uma pauta muito relevante desde 2013, a questão da Quarta Revolução e dessas novas tecnologias, das tecnologias disruptivas. E em alguns levantamentos e projeções que eles fizeram já em 2013, eles já falavam que 50% das crianças que estavam no ensino básico trabalhariam em profissões que ainda não existiam lá em 2013. E isso era uma projeção para 20 anos, então era até 2033, que está logo ali, né? A gente fala... A Quarta Revolução, ela vem acelerando muito as coisas. E tem um relatório da OCDE que aumentou essa projeção e falou que os alunos do ensino básico hoje estarão 65% deles trabalhando em profissões que ainda não existem. Então, quando a gente fala de inclusão digital, inclusão nessas novas tecnologias, em tecnologias disruptivas, inteligência artificial, a gente vive vendo aí notícias como a inteligência artificial está afetando tudo, né? A UFMG, por exemplo, esse ano vai receber um laboratório voltado para a inteligência artificial na área da saúde, ele vai receber um subsídio de 15 milhões de reais só para pensar nisso. Ainda a gente tem, esse ano, debates do 5G no Congresso, que vão ser o ano inteiro, até a gente ter realmente a regulamentação do 5G e com isso a gente vai ter o quê? Carros autônomos. Eu sempre venho trazendo essa informação do carro autônomo porque os carros e os caminhões vão passar a ser dirigidos por ninguém, né? Vai ser uma inteligência artificial que vai fazer com que eles andem. E a gente sabe que hoje, tanto os motoristas de aplicativo quanto os caminhoneiros, eles são uma grande parcela da população ativa, né? Que está empregada. E como é que a gente vai fazer para qualificar essas pessoas para que elas não fiquem desocupadas quando forem substituídas realmente por essa nova tecnologia? O líder mundial da Uber, o presidente mundial, ele declarou que até 2050 quer toda a sua frota de carros autônomos. No Brasil tem um milhão de motoristas de Uber hoje, né? De Uber e entre outros aplicativos. Então, o Espaço 4.0 é um espaço de experimentação que serve justamente para o jovem em situação de vulnerabilidade, né? Por mais que eu seja secretária nacional e esteja responsável pelos 47 milhões de jovens do Brasil, o foco da minha política pública e o foco dos projetos da SNJ vai ser sempre o jovem mais vulnerável, que vai ser o jovem mais atingido, né? Pela Quarta Revolução, pela substituição de empregos. Aqui mesmo, em Brasília, se você for na Americana, já tem uns totens que você passa, uns caixas de autoatendimento. Então, você não vai mais precisar ter aquela pessoa que fica no caixa para passar as suas compras. Você mesmo vai lá e passa as suas compras. Tem restaurantes aqui que você não tem mais os caixas. Você passa esse cartanzinho num totem e faz o pagamento. Então, para onde essas pessoas irão? Essa é a grande preocupação da Secretaria Nacional da Juventude. Porque não dá para a gente lutar contra a Quarta Revolução, né? As tecnologias, elas não vão envoluir. Elas vão continuar avançando. Então, a gente tem que preparar os jovens para essa nova realidade. Tem que educá-los minimamente nessas novas tecnologias, para que eles sejam aqueles que vão estar pensando na programação que está por trás do aplicativo. Vão ser aqueles que vão estar fazendo tráfego de dados ali, sendo analistas de big data. Aqueles que vão realmente formular as novas tecnologias. E como é que é a estrutura desse espaço 4.0? Como esse jovem que está com emprego ameaçado pode procurar esse serviço? Então, a gente tem duas formas de implementação do espaço 4.0. Através de convênios com municípios e estados ou termos de execução descentralizada com órgãos federais, institutos federais, via de regra. Então, a partir disso, a partir desses convênios, a gente repassa o recurso para aquisição de mesa, cadeira, computador de última geração, tablet, impressora 3D, máquina de corte a laser, caixas de ferramenta para manutenção de computador e de celular, para que o jovem aprenda essa nova profissão, que muitos deles, de outra forma, não teriam acesso, porque esses cursos não são baratos. Um curso de formação em TI não é barato, um curso de formação para programador não é barato. Então, a gente quer ofertar esses cursos de forma gratuita para os jovens. E aí, a seleção vai ser a partir de editais, que vão ser feitos pelos municípios e institutos federais, sempre observando os critérios de vulnerabilidade. O jovem mais vulnerável é o que mais precisa dessa qualificação e ele tem que entender que as novas tecnologias são para ele, sim. Não é porque ele tem uma situação de vulnerabilidade na sua casa e na sua comunidade que ele deve estar de fora. Ele tem que ser incluído e a Secretaria está aqui para ajudá-los nesse sentido. Secretária, para a gente concluir, outro programa da Secretaria Nacional da Juventude é a Identidade Jovem ou o ID Jovem. Quais os benefícios oferecidos por esse documento? Então, o ID Jovem oferta a possibilidade de ter duas passagens gratuitas em cada ônibus ou embarcação ou trem, porque é ferroviário, rodoviário e aquaviário, ou duas meias passagens. Além desse jovem que atende os critérios para a emissão da carteirinha, ele pode ter meia entrada em cinema, meia entrada em shows, em eventos esportivos. Mas o que os jovens mais gostam é justamente a passagem interestadual mesmo, gratuita. E para que ele consiga acessar o benefício, ele precisa ter alguns critérios. Ser jovem, de 15 a 29 anos, está inscrito no Cadastro Único, tem critério de renda, que é até dois salários mínimos mensais, como renda familiar, e baixar o aplicativo ou no site idjovem.juventude.gov.br. E a partir disso, ele emite a carteirinha e já pode estar aí se beneficiando. No Brasil, a gente tem 14 milhões de potenciais beneficiários. E atualmente, a gente tem menos de 2 milhões de carteiras ativas. Então, tem um grande público de jovens que poderia estar usando e ainda não está. Então, jovens, se vocês estão me ouvindo, façam suas carteirinhas de idjovem. Ah, legal. Nós conversamos com a Emílio Coelho, a Secretária Nacional da Juventude. Muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil. Obrigada, gente. Boa noite. Clima favorável, uma terra fértil, máquinas e equipamentos. Condições que resultam numa boa colheita. Mas, para o Brasil ter se tornado uma potência no agronegócio, os produtores contam com uma outra ajuda, a da tecnologia. É o que você confere na última reportagem da série sobre a Semana Nacional das Comunicações. Nem só de inchada e suor depende o trabalhador do campo. Levantamento da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostra que oito em cada dez agricultores brasileiros utilizam pelo menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção. Tecnologia para diferentes tamanhos e bolsos, que vai desde um aplicativo de celular até tratores e caminhões guiados por satélite. Drones capazes de examinar o solo e chips que monitoram o rebanho. Como explica Kleber Soares, diretor de inovações no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Independente da escala, independente do tamanho, independente do padrão e tipo do nosso produtor rural brasileiro, nós adotamos muita tecnologia. Aos olhos do mundo, o Brasil é uma potência do agronegócio. O que é produzido aqui ajuda a alimentar mais de 160 países. Com a tecnologia no campo, essa produção pode ser ainda maior sem precisar ampliar as áreas já cultivadas. Uma revolução digital que tem transformado uma atividade milenar completa a Kleber Soares. Nos últimos 30 anos, o Brasil multiplicou em algo em torno de 280% o seu indicador de produtividade. E nós aumentamos, em preocupação diária, apenas 39%. Isso pode ser constatado no software de uma empresa de São Paulo. Uma plataforma digital capaz de revelar um raio-x do solo. Os dados ajudam o produtor a planejar o cultivo e ampliar a produção, explica o agrônomo Leonardo Menegate. A gente consegue ajudar, sim, o agricultor a aumentar a competitividade. A gente consegue direcionar os esforços do agricultor. A tecnologia proporciona maior produção com redução de custo. E com o satélite geoestacionário brasileiro em órbita, a internet banda larga de alta velocidade agora chega em todo o território nacional, beneficiando moradores e produtores rurais de regiões remotas, como garante José Afonso Cosmo Júnior, do Ministério das Comunicações. Costumamos dizer que onde ninguém chega, a gente chega com um sinal de internet de qualidade. O satélite geoestacionário brasileiro foi lançado em maio de 2017, a partir do Centro Espacial na Guiana Francesa. Reportagem Pablo Mundi. Cinco capitais passaram a contar a partir de hoje com emissoras de rádios da EBC, empresa Brasil de Comunicação na frequência FM. Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, agora podem ouvir os conteúdos na nova frequência, 87.1. É a chamada banda estendida que surgiu para abrir mais espaço para que emissoras que operavam em AM passem para o FM. É o que explica o secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. É um dia histórico para a rádio difusão brasileira. A atuação da faixa é fundamental para atender as emissoras que estão migrando do AM em municípios onde já não existia mais espectro disponível na faixa tradicional de 88 a 108 MHz. Essa era uma antiga reivindicação do setor de rádio difusão que está sendo atendido pelo governo federal. No Rio de Janeiro, a 87.1 FM veiculará a tradicional Rádio Nacional, que mantém também a programação em AM. Nas outras cidades, a programação vai ser composta por produções das três emissoras da EBC, Rádio Nacional AM, Rádio Nacional FM e Rádio MEC. O presidente da empresa Brasil de Comunicação, Glenn Valente, falou da importância da medida para a empresa pública. Rádio é uma plataforma estratégica para a EBC e a gente está feliz que a gente está conseguindo, com a banda estendida, fazer essa conversão de AM para FM e ao mesmo tempo expandir para outras praças. A EBC também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. O Ministério das Comunicações tem mais de 1.600 requisições de transição de AM para FM. A pasta espera avaliar todas e entregar os laudos de viabilidade até o final do ano que vem. Mais desenvolvimento e economia para os moradores do Acre e de Rondônia. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a ponte sobre o Rio Madeira, que integra os dois estados. A travessia agora será feita em poucos minutos, deixando para trás as antigas balsas que faziam o trajeto. Abunã é um distrito com 1.600 habitantes, distante 216 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia, às margens do Rio Madeira. Desde que a BR-364 foi construída nos anos 60, não havia uma ponte que permitisse aos motoristas seguir viagem até o Acre. Durante anos, motoristas, motociclistas e caminhoneiros tinham que atravessar o Rio Madeira de Balsa. Uma travessia demorada, onerosa e perigosa. Agora poderão fazer o trajeto com a nova ponte em menos de cinco minutos por um quilômetro e meio de pista. Um investimento de mais de 154 milhões de reais feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, como explica o superintendente do DENIT, André Lima dos Santos. É uma vitória hoje para a população de Rondônia e Acre, para o povo brasileiro, que hoje nós estamos interligando o Estado do Acre com a Malha Rodoviária Nacional. Na inauguração da ponte, o presidente Bolsonaro manteve a proposta de concluir todas as obras inacabadas de governos anteriores. Tudo que tem pelo Brasil e tem que ser concluído, vamos nos empenhar. E essa obra, essa ponte é um exemplo disso. Estou olhando aqui, à minha direita, algumas balsas. Serviram a vocês por muito tempo, mas tudo tem seu prazo de validade. Tudo que dependia de transporte para o nosso Acre vai diminuir, no mínimo 5%. A obra durou 6 anos para ser concluída e a previsão é de um fluxo de 2 mil veículos por dia, sem necessidade de pagar pedágio, como ressaltou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O que vai ser esquecido a partir de agora são as balsas, os 200, 290 reais às vezes para fazer uma travessia. Isso vai ficar no passado. Agora, o DENIT se voltará para melhorias na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. De Jaci, Paraná, em Rondônia, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil. Motoristas de caminhão e ônibus têm mais prazo para realizar o exame toxicológico periódico. Os detalhes daqui a pouquinho. Começou a chegar hoje aos estados e ao Distrito Federal mais um lote de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan de São Paulo. A nova remessa com quase um milhão de unidades será destinada a completar a vacinação de mais de 900 mil pessoas que já tomaram a primeira dose. Os estados também receberão doses para as duas aplicações em grupos prioritários. O Butantan anunciou que na segunda-feira vai liberar para o Ministério da Saúde mais 2 milhões de unidades da vacina Coronavac. E em balanço apresentado agora há pouco, o Ministério da Saúde informou que eventuais pendências na contratação de vacinas não vão comprometer a entrega dos 560 milhões de doses já previstos até o final do ano. O Brasil tem 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca efetivamente contratadas do Instituto Serum da Índia. Já estão contratadas também 38 milhões de doses da Janssen e 100 milhões de doses da Pfizer. Há ainda previsão de doses do consórcio internacional da Covax Facility suficientes para imunizar 10% da população brasileira. E previsões de vacinas que ainda precisam de registro da Anvisa, como a Covaxin e a Sputnik. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz, as pendências que ainda existem em alguns casos para formalizar a contratação dessas vacinas não vão comprometer os prazos de entrega. 560 milhões de doses estão de fato pactuadas. E que eventualmente esse ajuste que a gente precisa fazer não afeta o nosso cronograma. 130 milhões de doses vão vir do Instituto Butantan. Da Fundação Oswaldo Cruz à Fiocruz, a previsão é de entrega de 210 milhões e 400 mil doses. 100 milhões já estão em processo de entrega. Até agosto, o Instituto vai entregar vacinas produzidas com matéria-prima importada da China, o chamado IFA. Mas ainda em maio, começa a produção de IFA no Brasil, como destaca Mário Moreira, vice-presidente de gestão e desenvolvimento institucional da Fiocruz. Nossa expectativa é que no dia 15 de maio a gente comece a produção nacional. Que em outubro a gente já tenha a liberação para que a gente comece a entregar esses lotes que já foram produzidos de maio em diante. Nesta sexta-feira, foi concluída a entrega de 3 milhões e 900 mil doses da vacina AstraZeneca adquiridas pelo consórcio da Covax Facility, que chegaram ao Brasil no fim de semana. Reportagem, Márcia Fernandes. O Ministério da Saúde já distribuiu quase 75 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e distrito federal. Dessas, mais de 46 milhões e 800 mil vacinas foram aplicadas. Tomaram a primeira dose, mais de 31 milhões e 700 mil brasileiros. E receberam a segunda dose, mais de 15 milhões e 100 mil pessoas. Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizassustudojunto.saude.gov.br. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 419.114 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 13 milhões e 640 mil 478 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 15 milhões e 82 mil 449. Atenção motoristas de caminhão e ônibus. Foram prorrogados os prazos para a realização de exame toxicológico periódico obrigatório. A medida foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito para que o procedimento seja feito com segurança durante a pandemia. Os motoristas com carteira C, D e E ganharam agora um prazo extra para fazer o exame toxicológico periódico. Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, explica que a ideia é garantir que o procedimento seja feito com maior segurança em tempos de pandemia. A medida teve o propósito de evitar a aglomeração de mais de 4 milhões e meio de condutores que precisavam regularizar a sua situação junto aos postos de coleta dos laboratórios credenciados pelo DENATRAN. Os condutores devem seguir os novos prazos estabelecidos pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, escalonados ao longo deste ano, conforme a data de validade da CNH, sob pena de multa e suspensão do direito de dirigir. Com 27 anos de estrada, o caminhoneiro Valdinor Luiz Schneider conhece bem a importância do exame toxicológico, capaz de identificar a presença de drogas no organismo, e aprovou a medida. Vai dar tempo para todos os profissionais de estrada, profissionais do volante, fazer o seu exame, provar que não estão envolvidos em consumo de drogas na estrada. A prorrogação do prazo também foi bem recebida pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Agora é ficar de olho no andamento junto aos laboratórios, de acordo com o Marlon Mawes, porta-voz da CNTA. O que buscamos agora é um cuidado maior na realização dos exames. A tabela com os novos prazos para a realização do exame está disponível em gov.br barra infraestrutura e nas redes sociais do DENATRAN. As vendas no comércio cresceram 2,4% em março deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Produtos de uso doméstico, artigos farmacêuticos, cosméticos, móveis e eletrodomésticos foram alguns dos materiais que aumentaram as vendas. No total, 19 das 27 unidades da federação apresentaram crescimento nas vendas, com destaque para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Já na comparação com fevereiro, as vendas em março caíram 0,6%. Beneficiários nascidos em junho já podem sacar em dinheiro a primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial. Os saques podem ser feitos nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa-Q ou nas agências. E os valores creditados na poupança social digital continuam podendo ser movimentados pelo aplicativo para compras e pagamentos e na rede lotérica. No total, o pagamento da primeira parcela do auxílio chegou a mais de 39 milhões de famílias. A estimativa do Ministério da Cidadania é de que esse público represente 77 milhões de pessoas, ou 36% da população brasileira. E o valor total que circulou na economia chegou a quase 9 bilhões de reais. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite pra você e até segunda. Boa noite pra você e até segunda.